Let's Play Gamers! Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Leandro AncoHunk E no vídeo de hoje de The Witcher 3 Wild Hunt Eu vou falar Wild Hunt, Wild Hunt, a partir de agora Pois bem, na missão anterior nós estávamos procurando por Hendrick E nós descobrimos algumas informações, certo? Então, a partir de agora nós vamos até o castelo do Barão Como eu disse, nós matamos os soldados dele lá no bar Porém, eu não sei como a gente escolheu uma opção no começo De falar que nós éramos um bruxo Aquilo ali daria pra gente a opção de simplesmente entrar sem precisar dar a volta E nós matamos ele depois, porque eram os estrupadores Eu não sei até onde isso vai mudar a história Porém, nós vamos descobrir Mas antes, aquela atualizaçãozinha básica De tudo que nós fizemos no mapa enquanto eu estava off Você deve estar vendo aí no canto Tem um pequeno vídeo aí Deve estar ou no canto direito ou no canto esquerdo Ou embaixo em cima, eu não sei Eu vou colocar em algum lugar na tela Tinha um cachorro, um cão selvagem nível 4 E eu enfrentei ele, eu matei ele Foi bem rápido, foi bem fácil E eu enfrentei ele E com isso, nós encontramos 4 crianças dentro desta casa aqui E quando eu fui liberar elas Apareceu a opção entre dar comida, dar dinheiro e não fazer nada Eu dei comida E em troca nós ganhamos um livro com um bestiário Marcando, deixa eu colocar aqui Como vocês podem ver, está aqui O bestiário O Wolf Dying Lobisomem O que nós encontramos Então, cadê aí Bestiários Aqui, espectros Vamos passar aqui só para liberar Feras, cães, ursos Então vem cá Qual que foi? Híbridos não Necófagos também não Vamos já liberar Ogrodes também não E os amaldiçoados Que é o Lobisomem Que nós encontramos ali E O Wolf O Wolf Dying O que é isso? Algum tipo de peixe Professor Tá ali É uma espécie de Lobisomem Certo? Então Se você estiver passando ali perto Antes de você fazer Ter uma missão de Lobisomem aqui E antes de você fazer ela Passe lá E recolha esses itens Que eu acho que ele vai te ajudar bastante Ali atrás também tem um Uma torre Como vocês podem ver Está bem ali No fundo Então Eu Eu fui lá Eu não encontrei entrada Se de repente você souber onde fica a entrada Ou se eu encontrar essa entrada depois Eu vou dizer lá onde ela fica Certo? Nós acabamos de liberar tudo aqui E agora nós vamos direto lá para a missão sanguinária Então Vamos colocar Para o barão Para a casa do barão Nossa Que enrolação hoje Está difícil Infelizmente ainda não tem o marcador Então não tem como a gente ir direto para lá Poderia ter ido lá Liberado o marcador Mas Acabei não indo Porque eu estava fazendo outras coisas Então vamos lá E outra coisa gamers Eu vou aproveitar Que eu estou nessa imersão No mundo do The Witcher Talvez Eu ainda não sei Mas Talvez eu dê um tempo Na série do Minecraft Para poder Eu Fazer as coisas que tem que fazer Porque eu estou gostando muito desse mundo Tem bastante coisa para fazer Tem muita informação Eu não sei ainda O que eu vou fazer De repente Opa Matem ele E Então vem me matar Queima O arqueiro Vamos no arqueiro O arqueiro é o nosso maior problema agora Problema resolvido Pega fogo Eu coloquei Uma pedra de fogo Na nossa espada Ah Isso vai me matar Queima aí Não queimou não Opa Foge Deixa eu colocar Colocar alguém Ai É assim ó Opa Estou ficando bom nisso Estou gostando disso Ah é Ah você xingou minha mãe Filho da mãe Como vocês podem ver Venha tá Toma Essa foi bonita Eu estou ficando bom nisso Estou começando a gostar Então como eu estava dizendo Talvez eu tenha um tempo agora Na série do Minecraft Eu não sei Eu tenho que terminar a mansão Do Resident Evil lá Porém Eu estou muito Eu estou Muito imerso nesse mundo Eu quero ver Tudo que tem aqui Eu quero terminar tudo Então eu não sei ainda Deixa aí no comentário Se vocês querem Querem ver o Witcher Se vocês querem ver O que vai acontecer no final lá Não vou abandoná-la Tá Eu só Pretendo Opa Vamos lá Vamos lá Vamos dar aquela Pilhadinha básica Marota Eu quero muito ver O que vai acontecer Nesse jogo E ainda tem As DLCs Também Nós temos Que dar atenção Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Para cá Tirando a porta ali Acho que não tem mais nada Vamos dar uma volta aqui Espera aí Se tiver alguma coisa Depois eu vejo Vamos embora meu querido Então deixem aí no comentário Se vocês querem ver O Minecraft Se vocês querem ver O que vai acontecer no Witcher De repente aí Eu Não sei ainda Vamos ver Essa semana Eu sei que Essa semana É certeza Que não vai ter O Minecraft Mas Aí semana que vem Eu vejo o que eu faço Mas por enquanto Eu quero ficar Eu quero ficar Meio imerso Nesse mundo aqui Eu quero ver o que vai acontecer O coleiro do coroa Pronto Liberamos o marcador Encontra o barão Eu estou com a impressão Que nós vamos perder Muito tempo Aqui agora Então foi ele que matou Bem, pelo visto Nós vamos encontrar A porta fechada O bom de liberar Essa parte do barão Que nós vamos conseguir Liberar É, vocês podem ver Que a gente não é bem-vindo aqui Ah, então vem Esse aqui é o maior Que vem por aqui Merda Droga Eu acho que eu não deveria Ter matado aqueles caras Pronto Só faltava ter zoado toda a missão do barão Eu tenho que começar lá Do início Nós já vamos Espere que eu precise falar com o barão Algo lá O barão está em casa? Não é da sua conta Preciso falar com ele Abra um portão Sem chance Ouvemos o que aconteceu na encruzilhada Não podemos deixar um homem como você entrar aqui Muito bem Não vou entrar pela frente Tenho que achar outro jeito Vou procurar entre os aldeões Talvez encontre um corajoso suficiente para me ajudar Vamos lá Realmente ter matado aqueles caras não foi uma boa Ou foi uma boa também Era os estrupadores Então eles mereceram Olha só Acho que esse cara aqui é Somente um velho cansado não entra em pânico e corre quando eu apareço Saudações Saudações a você Os outros habitantes saíram correndo logo que me viram Você não Estou velho demais para correr Além do mais O que você pode fazer comigo? Me matar? Vá em frente Não tenho muito tempo de vida Me machucar? Não funcionaria A minha pele já está quebradiça Ok Você vive aqui há muito tempo? Desde que nasci? Acho que isso faz mais de 70 invernos Você deve conhecer bem a área Nada mal Escute Tenho que entrar na fortaleza Posso fazer isso sem passar pelo portão principal? Pode Mas poucos sabem o caminho Se você fizesse uma humilde oferta De valor Para este pobre homem Eu poderia indicar o caminho certo Ok Vamos lá O cara está ajudando a gente Não está nada Há vários anos Quando o antigo Lorde ainda governava o poleiro de corvo O filho do ferreiro desapareceu Toda a vila saiu em busca dele Mas sem sorte Finalmente quando encontraram o garoto Ele tinha se afogado Morreu Trágico Mas como isso me ajuda? Uns dias depois Uma velha mulher que serviu o Lorde Encontrou o boné do garoto Perto do poço do castelo Então Ou ele o perdeu lá Ou ele caiu no poço Muito inteligente As pessoas construíram o altar Onde encontraram o corpo do garoto Noroeste daqui Aposto que encontrará a entrada Para uma passagem por perto Obrigado O caminho que corta a vila Siga-o até a ponte Depois disso Vire para a direita Aí siga reto a vida toda Até chegar a um cruzamento Vire para a direita de novo Depois siga o caminho subindo a colina O altar vai estar lá em cima Direita depois da ponte Depois direita de novo Vou encontrar Obrigado É isso aí Tio Zon nos ajudou bastante aqui Vamos lá cargado Bora que nós temos Que ir à direita Depois seguir à direita a vida toda Até encontrar o negócio Igual ele falou E depois vamos lá Não queria fazer isso Que isso vai enrolar demais Do nosso lado Mas tudo bem Infelizmente nesse começo aqui Até a gente liberar todos os marcadores É muita Nós vamos encontrar muito Vá até lá Vá até lá É muito cavalo Mas não tem problema E com relação às partes Antes do De encontrar tesouros Dentro da água Bem A direita aqui também Nossa Como tem gente enforcada nesse jogo Rapaz do céu Valeu carpeado Segura a ponta Opa Beleza Vamos signar Vamos lá Nós temos que achar agora a passagem A passagem fica Acho que é bem aqui Se eu me engano Lá está Pelo visto vou ter que nadar Então vamos embora Vamos nadar Novamente Infelizmente A gente tem que utilizar muito Ah Eu podia ter olho de gato Eu ainda não tenho essa poção Enquanto a gente não tem a poção olho de gato Nós vamos Vamos de tocha Ah Ah Tá Lembrei Deixa eu ver aqui Aqui Influenciamente A gente tem que ver A gente tem que ver A gente está A gente tem que ver A gente tem que ver Há A gente tem que ver Eu vouて O que é isso? Vou procurar aqui... Não, por enquanto não, vamos para cá... Novamente, sentido de bruxo para a gente poder... Ali dentro da água tem bastante coisa também, se não me engano, mas eu vou passar essa parte, depois eu volto aqui em off, eu procuro e depois eu vejo o que eu faço com relação aos itens. Mas, se caso eu encontrar algum item importante, eu coloco para vocês aí na descrição, olha lá, lá embaixo tem. Chegamos. Aí o que eu vou fazer? Se eu encontrar algum item importante ali, algum manuscrito, alguma coisa que seja do nosso interesse, eu coloco na tela para a gente o que foi encontrado. O que é isso? Em Vizima, aqueles sim eram bailes. Estivem alguns, a minha Ana e eu. Ah, como dançamos e como giramos! Um, dois, três! Um, dois, três! Chega! Não me importa como fará, mas as entregas deverão ser semanais. Não vais ficar para um chá? Não. Além do mais, você tem outro convidado. Aham! O nosso defensor dos oprimidos. Saudações. As notícias viajam rápido. Com certeza. Quando soube que massacraste meus homens, pensei em mandar capturá-lo e enforcá-lo, ou pelo menos chicoteá-lo. Mas aí eu pensei, é um sujeito durão. Se conseguiu vencer um monte de assassinos, ele poderia ser útil? Ou... É medo. Ah, vou deixar isso bem claro. Não sou um assassino de aluguel, útil para quê? Ah, eu não sou um assassino de aluguel. Não sou um bandido de aluguel. Eu sei quem és. No entanto, já que veio aqui depois de causar aquela chacina, presumo que tens algo importante a discutir. Sim. Então, vamos discutir. Porém, é melhor te comportares dessa vez. Não esqueças que ainda tenho que decidir o que farei contigo. Que é o que farei depois que conversarmos. É, você acha que eu não conheço a tua história? Sinta-se em casa. E agora? Onde foi que coloquei a maldita vodka? Ah! Ali está! Uma dose? Opa! Vamos lá! Por que não? É um homem do meu agrado. Hum... Com Folteste morto e paradeiro de nata desconhecido, com quem diabos um temeriano leal pode beber hoje em dia? Consigo. E com a sua companhia. Isso basta. Direto ao problema. Sou Felipe Stranger, embora os bundas moles daqui me chamem de Barão Sanguinário. Geralt, de Rivia. Os bundas moles me chamam de O Carniceiro de Blaviken. Eu já disse. Sei quem és. A verdade seja dita. Esse é o único motivo para estarmos conversando. Gostas daqui de Velen? É horrível. É um lugar agradável. Vamos ao ponto. É, vamos elogiar. Não custa nada. É um lugar agradável. Pântanos. Pauís. Marismas por toda parte. Exatamente. Exatamente. Se alguém se perde por aqui, fica bem difícil de encontrar. O que quer dizer com isso? Muitos perderam entes amados aqui. Alguns perderam esposas, outros filhas. Não parece ser ameaça pelo tom que ele falou então. Vamos ao ponto logo. Ciri. É por ela que veio, não é? Então ela esteve aqui. Ela apareceu aqui há um tempo. Exausta, ferida e fedendo como um cão encharcado depois de uma caçada. Depois descobri que ela tinha vindo do pântano. Ela disse que alguns monstros na floresta atacaram antes que ela pudesse alcançar a vida. Essa é a roupa secundária dela, tá gamers? Pai, deve acabar o ACG, a gente conversa. Bem, enquanto estiver jogando com Cirilla, você poderá acessar... Você não poderá acessar o menu e usar os sinais. Beleza. Esta é a roupa secundária, aquela... A roupa da DLC que nós baixamos e tal. Então... Normalmente ela estaria... Acho que ela usaria uma camiseta branca, que é igual a que o Gerot usa no começo. Mas como ela foi treinada por um bruxo e ela veio da... Nada mais justo do que ela usar pelo menos um traje para se defender. Ok. Então vamos lá. Vamos sair daqui. Quando o Jard falou que ele é o carniceiro de Blaviken, tem um contexto nas histórias do... Dos livros do Witcher. Eu não li nenhum ainda, eu tenho muito interesse. Ela precisa de ajuda. É um de cada vez, não precisa vir todos. Não é que eu já andei tomando uma sua, aqui eu não curti muito isso não. Vamos lá. Muito bem. Aqui não faz muita gente, não tem porque saquear tá? Porque ela não pega. Mas a roupa dela ficou muito linda, olha. Pode descer. com as histórias, 2x acaba de descer. Então sim, vai precisar de aberturação. Você se perdeu? Acho que sim, um pouco. E você? É, também. Nunca me perco. Ah não, vamos cê… Sim. Mas só um pouco, como você. Isso quer dizer que... Você sabe onde ir? Não muito. Ainda não. Mas tenho certeza de que encontraremos uma saída se formos juntas. O que aconteceu com você? Isso? Não foi nada. Por que você está aqui? Vambora. Como você veio parar aqui? Meu pai me trouxe. Ele me disse pra seguir a trilha de doces e comer tudo o que pudesse. Ele disse que esperaria. Então comecei a descer pela trilha. Só que vi uma borboleta. Corri pra pegá-la e me perdi. Você lembrou como chegar em casa? Você e seu pai. Quando vocês saíram de casa? Hoje de manhã. E o sol aqueceu seu rosto ou suas costas? Aqueceu minhas costas. Então precisamos ir para o leste. Vamos. Vou te levar até em casa. E explicar para os seus pais que eles não devem perder os filhos na floresta. Não podemos ir para casa. Por causa do rei dos lobos e sua matilha. É. Não tenha medo. Eu te protejo. Está vendo essa coisa nas minhas costas? Os lobos têm medo disso. Assim como os reis. Vamos. Eu te ajudo a subir. Ufa! Então como eu dizia, o Carniceiro de Blavik tem uma história. O Gerard Lê é conhecido por esse título porque... É. Eu não tenho muita certeza, mas ele fez uma espécie de chacina, alguma coisa do tipo. Lobos! Está certinho que mexe com os lobinhos, né? Solta-se! E nós conseguimos esse título. Não, está onde cada vez? Porque eles são terríveis. Terríveis. E aí, vai, vai, vai. É muito bonito, né? O lado bom é que ela regenera a própria vida, né? Então, isso ajuda bastante. Vambora, Fia. Você já pode sair. Nossa, quanta coragem. Nenhum pai conseguiria fazer isso. O meu poderia fazer muito mais. Vamos. O meu poderia fazer muito mais. Por alguma coisa com garras imensas. É, nós já sabemos o que vamos encontrar, né? Então. Olha, tem alguma coisa ali. Bem, nessa parte aqui nós podemos ver que a Ciri, ela também tem o treinamento dos bruxos. Porém, ela não passou pela mutação que todos os bruxos passam. Então, essa parte aqui a gente fez lá no grifo, se vocês se lembram. Nós vamos fazer a mesma coisa aqui. Vamos investigar o que aconteceu. Inflamado, mas ainda úmido. Ele morreu há pouco tempo. Lábios separados e entreabertos. Foi mordido pela língua. Dora imensa antes da morte. O torso dele foi esmagado. É provável que as costelas tenham perfurado os pulmões. Alguma coisa o levantou e o jogou contra a árvore. Alguma coisa arrancou a perna dele? Não. Parece ter sido mastigada. Pega! Que horrível! Fique ali. E feche os olhos. O que é isso? A medula sumiu. Interessante. Vejamos. Ah! O fígado sumiu. Por que você está mexendo na barriga dele? Você se importa de conferir se seus cadastros estão amarrados? Parece que o rei dos lobos não é inventado. Tirando o fato de que ele é um lobisomem. O que aconteceu com ele? Ele sofreu uma queda. É claro. O rei dos lobos pegou ele. Quando é que as crianças ficaram tão inteligentes? O que vamos fazer quando o rei dos lobos encontrar a gente? Boa pergunta. Não tenho prata. Mas sei preparar óleo para a lâmina. Óleo? Que nem aquele feito de cousa? Não. Um óleo muito mais especial. Feito com cebo, acônito, pequena cicuta e fígado de lobo. O rei dos lobos sentirá uma dor horrível demais. Você é inteligente. Como sabe todas essas coisas? Seu pai te ensinou? Não foi meu pai. Foi meu tio. Tio Vescemi. Bem, como vocês puderam ver, não foi meu pai, né? Então, o pai dela é o rei do... Vamos pegar aqui. Pronto. Agora nós precisamos das pontinhas. O pai dela é o rei de Vizima, né? Aquela daquele castelão que pediu para a gente ir atrás dela. Então, tem uma história, mas eu não sei até onde compensa contar dessa história. Como eu disse, eu ouvi... Cadê? Circula. Cadê a circula? Onde tem a circula? Plantinha, plantinha. Deve ter aqui na frente. Então, eu não sei até onde compensa contar da história. Eu não sei se o jogo vai contar essa história. E eu vou aguardar, então. Não é mesmo. Não é falta... Falta toda circula. Mais lobos. Aqui nós não temos sinais, tá gamers? Então. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sai, 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 sai. Não morre não. Não morre não. Recupera. Recupera. Isso. Muito bem. Pegar um de cada vez meio separado e a gente pode 5 contra 1, 6 né Aqui a gente poderia simplesmente dar uma desviada, mas não Vamos girar essa pancada ali Pronto Agora vamos seguir a menina Certo, estou com tudo Agora preciso achar um lugar onde possa acender uma fogueira e preparar o óleo em paz Que é que você está fazendo? Engraxando a minha espada Pronto Vamos ver o quão eficaz são as fórmulas do tio Vesemir Agora é só Só a gente para enfrentar o rei dos lobos Os pais costumam enviar seus filhos para seguirem os doces? Às vezes enviam os filhos Às vezes vão em pessoa Eles voltam? Não Por que voltaria? Eles têm comida de sobra no final da trilha Como vocês podem ver aí Tem pais enviando os filhos para poder Os lobisomens não atacarem Pelo vista vila Ou local onde eles moram Alguma coisa do tipo Você vai na frente Vai na frente Se aparecer alguma coisa Você é a primeira aí Está um pouco escuro Está com medo? E você? Não Eu também não Vamos correr Vamos correr porque a gente já está atrasado O que? O rei dos lobos Você acredita em mim agora? Acredito Esconda-se Pode ser impressão minha Mas o rei dos lobos Não é um lobisomem É aquele Acho que a gente pode atacar sem parar Que a gente pode fazer uma tele virada Pronto Deixa eu cuidar Nossa Você acabou com ele Nunca vi nada como isso na vida Menina Pode sair agora Vamos Precisamos chegar até a vila Nós encontramos um cadáver na floresta Essa parte da história aqui Eu vou pular Eu não sei ter Tem ataduras em casa Bebida alcoólica Ele me feriu com as garras Infelizmente Não tenho senhorita Mas meu senhor é um homem poderoso Com certeza ajudará vocês Talvez até lhes deem uma recompensa Por acabar com o lobisomem Certo Leve-nos ao seu senhor Quem acreditas ter trazido até mim Aquela não é minha filha E a pequena? Também não, merda Acho que eu reconheceria minha própria filha Ela pode não ser sua A mais velha Mas você tem que admitir Que há certa semelhança É espantoso E aí Alguma chance de eu receber aquela recompensa? Não verás um maldito copo Soma daqui Antes que eu solte os cachorros Atrás de ti Gostaste do ensopado? Muito bom Obrigada Eu não comia... Percebe-se Que bom que gostaste Pedir que te preparasse um banho Para quando terminares de comer E dormir um pouco te faria bem Gretka está no aposento atrás da ladeira E tu no quarto de hóspedes Do lado oposto ao da cozinha Obrigada Eu... Come Conversaremos quando tiveres descansado Ah sim Ordenei que meus homens a protegessem E deixei-a descansar E... Ah Essa história fica para outro dia Opa Entendi O que você quer agora Me conte É importante Nós estamos com uma certa urgência Então me conte que é importante Eu quero... Eu preciso encontrá-la Entendeu? Preciso de cada informação que estiver disponível É claro que compreendo Porém acontece que minha esposa e minha filha também estão desaparecidas Proponho uma troca Encontre meus entes queridos Que te falarei sobre a garota que procuras Contarei tudo o que sei É Vamos combinar Vamos lá né E se eu negar Tal Ele não vai falar nada Então Vamos lá Combinado Está bem Vou ajudá-lo Encontrarei sua família Mas depois você me dará todas as informações que tiver Tens minha palavra Quando foi a última vez que você as viu? Elas sumiram após a lua nova Como se tivessem sido sugadas pelas sombras O que quer dizer consumiram? É precisamente isso Acordei numa manhã e descobri que tinham partido Preciso de mais informações Vamos lá Precisarei saber muito mais do que isso Posso ver os aposentos delas? Para quê? Preciso de pistas Qualquer coisa na qual me basear Não hei de deixar um estranho colocar as patas nos pertences delas Quero ou não quer que eu as encontre? Quero Então deixe-me trabalhar Certo Só que hei de ir contigo No momento as portas estão trancadas Ok Vamos lá Não tem problema não Vai na frente Depois nós vamos voltar aqui e pegar tudo Quando o bebê minha filha amava os animais Uma vez ela viu uma cabeça de viado na parede Sabe o que ela perguntou? Não faço ideia Pai O corpo daquele viado está do outro lado da paixinha O que procura por aqui Andarim? Hahahaha Está vendo? Que troféu Hahahaha Sinto dó de qualquer desgraçado que machucá-la Será esfolado Chegamos Droga Emperrada de novo Nosso dormitório Está ofendendo a cadáver de Nilfgaard Novamente o pessoal ofendendo a gente Para o retorno delas Quero que tudo esteja como deixado Ok Vai estar tudo no lugar certinho Menos algumas coisas que nós precisamos Essa primeira história Ela vai ser um pouco mais longa Então Vamos lá Vamos examinar aqui Haste sal de madeira Haste quebrada Esses vídeos de história Eles são um pouco mais longos Porque eles precisam De um contexto Eu não posso simplesmente cortar Opa Pérolas Eu não posso simplesmente cortar o vídeo E deixar o resto da história Para depois Então Vamos pegar primeiro aqui Pérolas Aqui nós temos uma marcação também A parede tem uma cor diferente Costumava ter alguma coisa pendurada aqui Talvez aquela pintura É do tamanho exato Vamos examinar a pintura agora O barão e sua esposa Parecem bem felizes O que é isso? Ah Fico pensando Quem é que teria o interesse De esconder esse buraco E o que há do outro lado? Então vamos do outro lado Então como eu dizia Eu acho que não Flores frescas Ele espera que voltem a qualquer minuto Quanta esperança Então como eu dizia Não compensa Eu cortar a história pela metade E depois eu voltar com ela Então É melhor fazer um vídeo um pouco mais longo Porém A história ela Permanece contínua Hum Está ficando interessante O pedaço de madeira Parece com a haste Daquele castiçal Isso não é É nenhuma coincidência Hum A briga pode ter acontecido aqui É melhor procurar por pistas Bora procurar por pistas Ah O restante do castiçal E manchas de vinho Alguém quebrou uma garrafa Detução Sim Erveluce O cheiro ainda está vivo Imagino para onde me levará É só A gente seguiu o cheiro agora E vamos embora Mas que face fodida Ah Fica na tua vacilão Primeiro vamos dar um pulo aqui Vamos dar uma olhada em algumas coisas Incenso E uma chave antiga O que será que ela abre? Aqui nós só vamos dar uma apilhada mesmo Erva doce Sândalo E alguma outra coisa Açafrão Somos como uma família Apoiamos uns aos outros E nós ajudamos a sobreviver aos momentos difíceis A luta com o passado A lutar com o passado Cada um de nós tem um passado Então não precisa se preocupar com ninguém Tentando desenterrar o seu Temos uma regra Nunca pergunte mais do que alguém oferece Por conta própria O passado não nos interessa Somente o futuro interessa E ele A nossa luta comum Contra o mal E a depravação Contra as práticas perversas Odiosas De todo tipo Ok Assunto de família Vamos lá Mais alguma coisa aqui Para dar aquela saqueada marota Nós temos que ir atrás do Do perfume Um doce E aqui nós vamos Tem uma Hã? Bem feia para uma boneca Do tipo que a gente alfineta Para machucar alguém Hã? Bem feia para uma boneca Do tipo que a gente alfineta Para machucar alguém Boneca de voodoo Então vamos lá Agora nós vamos seguir o cheiro São vários cheiros aqui Para a gente seguir Como vocês podem ver Tem dois aí Então vamos atrás do Do primeiro O primeiro O primeiro Hã? Tem cheiro de incenso De zimbro Algum tipo de talismã Popular Para proteção A pergunta é Contra o que? Acho que não vou encontrar Mais nada por aqui Fale com o barão Vamos dar uma última olhada Aqui Aproveitar que nós já temos Uma missão aqui também Para fazer vamos atrás da missão depois eu venho fazer aquele saqueamento gostoso maroto maravilhoso uma oração fogo eterno que acende o nosso coração e nos dá luz aquece o meu aqueça-nos com o teu calor seca as nossas lágrimas queima os nossos inimigos acolhe os nossos amigos sob teu cuidado da saúde a minha mãe pune o meu pai e ajuda a cumprir o meu destino como vocês podem ver nós já temos aí uma pequena um altar quer dizer que o fogo eterno chegou em Velen pronto nós sabemos aí que a filha do barão tinha uma carta com oração mandando punir o pai né proteger a mãe e nós temos uma briga no quarto vamos atrás agora do barão e reportar o que nós encontramos aqui falei com o barão sobre o que eu encontro acho que tá lá em cima ainda todo mundo bêbado aqui já cansou de bisbilhotar você sabe alguma coisa sobre esse amuleto vamos lá vamos direto reconhece este amuleto sim a ana começou a usá-lo há um tempo alguma ideia de onde ele veio nenhuma tem alguma bruxa ou adivinha na região um curandeiro o velho ranzinza mora perto do ramo negro e tem uma adivinha em centro bosque mas não sei muito sobre ela pois está aqui há pouco tempo se a ana fosse atrás de alguém seria do curandeiro não da mulher a ana tinha medo de estranhos e forasteiros ok talvez eu tenha que conversar com esse curandeiro conselho de amigo não é fácil falar com ele corre a boca miúda que ele matou o próprio pai com o machado quando era jovem depois ficou biruta agora dizem que ele vê fantasmas e disposou a própria cabra não estou interessado nos passatempos dele só quero perguntar sobre o amuleto de uma boa forma encontre a cabana do curandeiro ótimo o curandeiro beleza muito bem gamers é... da minhas conta aqui nós já estamos com um pouco mais de 40 minutos de vídeo então aquele momento onde nós vamos parar eu vou... vamos parar por aqui mesmo vamos... vamos ficar por aqui que eu quero fazer aquele saqueamento então nossa próxima missão será encontrar a cabana do curandeiro porém nós agora já temos disponíveis algumas missões secundárias como vocês podem ver ok nós temos aqui as missões principais né e nós também vamos ter as missões secundárias o quarto de siri coração de velem colete todos jogando gancho com os taverneiros certo e aqui nós temos o irmão desaparecido é... esse aqui vai demorar um pouco né porque é nível 33 então esse aqui vai demorar um pouco pra gente fazer o objetivo agora é sempre a gente tá fazendo as missões principais e tentar como nós estamos no nível 5 nós temos o... a missão do nível 5 aqui e outra fale com um caçador chamado Nielin e fazer essa missão aqui também nós temos lá atrás aquela outra missão com aquele padre do... ou... eu não sei o que... do fogo eterno vamos colocar como padre porque eu ainda não sei a denominação deles corretamente então nós temos aquela outra missão lá atrás perto da... da primeira vila que nós chegamos lá da árvore dos enforcados nós temos aquela missão pra fazer também então nós vamos fazendo isso nós vamos na história principal e vamos... terminando as missões secundárias e também... a... os pontos de interesse que são aqueles pontos de interrogação no mapa certo gamers? esses pontos de interesse eu vou fazer offline já que... tá fácil de encontrar só se encontrar algum muito difícil algum monstro interessante pra matar alguma coisa do tipo do contrário a nosso... o nosso objetivo vai ser ir diretamente nas missões principais secundárias e contrato de bruxo certo gamers? então é isso eu vou ficando por aqui nosso vídeo já tá longo demais infelizmente ele teve que ser longo porque é uma história e a gente não pode parar essas histórias pela metade espero que vocês entendam isso e eu agradeço por vocês estarem assistindo os vídeos de The Witcher 3 e com relação ao Minecraft diz aí o que vocês acham se vocês querem que eu termine já ou se eu posso demorar um pouco a voltar pro Minecraft e pra... porque... eu quero entender um pouco mais desse mundo de Witcher né? então... deixa aí o comentário de vocês se você não chega... se você tá chegando no canal agora você é novo nós estamos fazendo uma série de vídeos The Witcher 3 nós vamos até zerar é... porque... eu tô um pouquinho atrasado mas é uma história fascinante e eu estou tentando fazer isso então se você chegou agora no canal se inscreve assim você vai estar recebendo os novos vídeos que eu vou lançando de The Witcher 3 o... não... eu falei que eu ia falar o Yudi... é... Yudi Hunt então... do Witcher 3 você vai recebendo lá tal... já deixa o seu like aí certo? dá aquele comentário se você achar que o... o meu vídeo não foi bom ou alguma coisa fez com que eu merecesse o dislike tudo bem dá o dislike não tem problema nenhum porém só deixa aqui nos comentários o motivo do seu dislike assim eu vou saber que eu estou errando em alguma coisa e que eu preciso melhorar em alguma coisa certo gamers? muito obrigado para quem ficou até aqui e... nos vemos no próximo vídeo de The Witcher 3 Wild Hunt certo? e... game over!